Tem alguma coisa aqui pra apagar esse fogo? Tem? Tem? Tem ou não tem? Tem! Então é que ela vai ver se tem. Eu já falei pro Mr. Kata e vou repetir o gostoso Ai, negão, pegando fogo Ai, negão, pegando fogo Eu já falei pro Mr. Kata e vou repetir o gostoso Ai, negão, pegando fogo Tá pegando fogo Tá pegando fogo Ai, negão, pegando fogo Tá pegando fogo Tá pegando fogo Tá pegando fogo Ai, negão, pegando fogo Ai, pares, cara, eu vou te dar uma mão Vem cá, apaga teu fogo Tá pegando fogo Vou apagar teu fogo Onde passa o mundo Corando é gostosa Com esse jeito é o peixe do gosto Hoje eu tô cheio de sensação Fazer meu perfil pra te recitar Já tem a calça e encerrada no cu Apenha de areca pra você chutar Eu já falei pro Mr. Kata e vou repetir o gostoso Ai, negão, pegando fogo Essa pegando fogo Cata pegando fogo Vai pegando fogo Cata pegando fogo Pega fogo Ai, pares, cara, eu vou te dar uma mão Vem cá, apaga teu fogo Tá pegando fogo Pega fogo Amém.